Oi, pessoal! Vamos fazer esse sabão maravilhoso. Gente, hoje eu trago esse sabão em pó pra vocês. É um sabão que eu me inspirei no canal da Mariusa Silva, um sabão em pó que ela fez há três anos atrás. Vou deixar o link do sabão em pó que ela fez há três anos atrás na descrição desse vídeo. O meu sabão em pó, ele é modificado, a receita é modificada, mas a inspiração veio do canal dela. Então, nada mais justo do que dar os créditos pra Mariusa Silva. Então, vamos parar de conversa e bora pra receita. Bora lá? Oi, gente! Olha o que eu trago pra vocês hoje. Gente, sabe o que é isso aqui? Sabão em pó. Isso mesmo! Sabão em pó feito a partir de um litro de óleo. Isso mesmo! Um litro de óleo Laodicea. Você fez sabão em pedaços? Não, gente. Do óleo já virou sabão em pó. Isso mesmo! Vocês querem aprender a fazer essa receita sem precisar estar ralando sabão, pedaço de sabão? Então, pronto. Vamos aprender essa receita agora, o passo a passo certinho. Olha que sabão mais maravilhoso que vocês vão fazer. Super fácil. Vocês fazem de manhã, à tarde vocês já estão usando. Então, vamos parar de conversa e bora pra essa receita. Bora lá? Oi, pessoal! Vamos fazer um sabão hoje. Um sabão em pó. É um sabão que a gente vai começar com óleo e terminar ele em pó. Não é sabão que vai em pedaço, que a gente vai ter que esperar três semanas de cura. Depois a gente vai ralar ele. Nada disso. Você não vai usar ralador, você não vai usar triturador, tá? Você vai fazer ele aqui e faz de manhãzinha à tardezinha, você já está usando o seu sabão. Vamos lá pra receita, né, gente? Na minha bacia aqui eu vou colocar um litro de óleo. O meu óleo é um óleo de fritura, tá, gente? Um óleo de pastelaria. É um óleo bem escuro. Então, vocês vão dizer lá, o meu óleo também está desse jeito, só que eu não queria que ele ficasse escuro. Então, gente, vocês podem purificar. Vocês podem colocar 70, de 50 a 70 ml de água sanitária. No meu eu não vou colocar a água sanitária não, tá? Vou usar o óleo assim mesmo. E aqui na minha jarra eu tenho 150 gramas de soda. A minha soda é a 96,99, né? É a soda apropriada pra fazer sabão. É a soda que eu uso. É a soda que tem aqui na minha região. É essa soda aqui, gente. Então, é a que eu sempre indico pra vocês. É 96,99. 150 gramas, gramas, 150 gramas de soda dissolvida em 200 ml de água. Água da torneira, tá, pessoal? Aí vamos colocar aqui a máscara. E vamos mexer esse sabão. Deixa eu ligar aqui a minha luz, que eu tô achando muito escuro. Pronto, continuou escuro. Não adiantou de nada. Mas vamos lá mexer o sabão. Gente, eu vou ficar mexendo aqui esse sabão. Não vou cortar o vídeo, tá? Mais pra frente eu posso acelerar até o vídeo, mas cortar eu não vou cortar. Porque é a primeira vez que eu trago essa receita aqui pra vocês. Então, eu quero que vocês aprendam a fazer o passo a passo certinho, tá? Pra depois não ter dúvida. Ai, Lau, qual foi a parte que você fez isso? Qual a parte que você fez aquilo? Quantos minutos você mexeu o seu sabão? Então, gente, tá aqui, ó. Em tempo real, tá? A gente vai aqui mexer o sabão. Prometo ficar calada de vez em quando. Tá? Não garanto toda a vida. Mas, de vez em quando, eu fico taladinha um pouquinho. E bora mexer o sabão. 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 E aí Observe, gente, que ele já tá ficando assim, um creminho, né? Mais grosso. Vocês mexem ele. Aí vocês vêm agora e colocam nesse momento, gente. Depois que vocês mexeram ele, eu mexi ele aqui durante 4 minutos e meio, né? Então, eu venho agora com 50 ml de amaciante concentrado. 50 ml de amaciante concentrado. Lau, eu não uso amaciante concentrado. O meu é aquele amaciante comum. Então, quanto é que eu coloco? Vocês colocam 100 ml daquele amaciante. Lau, eu não tenho amaciante. Pessoal, aqui é um sabão em pó. Então, tudo que eu colocar nessa receita, que é pouca coisa, mas o que eu colocar aqui não é opcional, tá? Esse sabão aqui tem que ter o amaciante, tá? A gente tá fazendo um sabão em pó, a gente quer potencializar, que a gente quer deixar ele cheiroso. A gente não quer deixar ele com cheiro de óleo. Então, vocês fazem desse jeitinho, o passapaz certinho. Porque, às vezes, as pessoas não fazem o passapaz certinho e falam, meu sabão ficou fedido, meu sabão ficou assim, ficou aquilo. Eu tirei isso e coloquei aquilo. Será que foi isso? Não, gente. Faz desse jeitinho, ó. Pronto. Você deu uma boa mexida nele. Aí, agora eu vou colocar um corante, tá? O corante também não é uma coisa opcional, né? Que vocês não querem um sabão feio, né? Então, eu aconselho vocês a colocar um corante a cor, vocês escolhem. Eu tô usando xadrez, tá, gente? Aquele corante de... A gente compra na casa de construtor, né? Então, tô usando ele mesmo. Eu queria o meu azul, né? Que é o tradicional de sabão em pó. Só que eu não achei o abençoado, não. Ele se escondeu de mim. E o único que tava lá... Se mostrando pra mim era o sabão... Era esse corante verde. Então, venha você mesmo. Aí, peguei ele. Mas ele tá até bonito, ó, gente. Como ficou bonito. Aí, lá, ó. Mas esse sabão... Esse corante não vai manchar a minha roupa? Não, gente. Esse corante, ele sai na água, tá? Então, ele não mancha a roupa. Pode usar tranquilo. Sempre usei. Quando eu quero mudar um pouco o meu sabão de pedaço, eu sempre uso o corante xadrez, tá? É muito bom. Nunca me deu problema. Eu não gosto muito de usar ele num sabão líquido. Mas, num sabão em pedaço, maravilhoso. Nunca me deu problema nenhum. E é baratinho. E ele rende bastante. Agora, gente, contar esse ponto quase de rastinho, bem grosso, né? Já bem grosso. Eu venho com o meu último ingrediente. O meu último ingrediente é 100ml de álcool 70%. Pode ser a partir de 70%, tá? De 70% pra cima, vocês podem usar. Aí, vocês vão dizer, esse sabão não vai prestar. Esse negócio não vai prestar. Vai desandar. Esse sabão tá ficando muito grosso. Ele não vai entrar na forma. Gente, esse sabão não vai pra forma mesmo, não. Eu falei pra vocês no começo do vídeo, da bacia pra vasilhinha de sabão em pó, tá? Daqui, eu só tiro ele aqui depois que ele virar um sabão em pó mesmo. Então, aqui vocês vão só mexendo ele. É isso mesmo. É desse jeitinho mesmo que ele fica. Se o seu sabão ficar desse jeitinho é porque o seu sabão não deu certo. Tem que ficar desse jeitinho mesmo. Só que aqui, gente, ele tá bem quente, tá? Vocês sabem que a soda tá bem ativa aqui. Vocês não metem a mão aqui de jeito nenhum. Aqui, agora, vocês vão mexer ele, tá? Ficar mexendo ele assim, de vez em quando. Vocês mexem aí até ele ficar seco. Até você ver que não tem nem cheiro do álcool, porque o cheiro do álcool sobe um pouquinho. Quando vocês veem que não tem cheiro de álcool e ele já ficou seco, ele já tá assim, bem seco, vocês não vêem mais a massa brilhando. Então, vocês deixam quietinho, tá? Eu vou levar o meu lá pra fora, pra ele dar uma esfriada. Aí, vocês deixam ele quietinho assim, ó. Vou acelerar aqui o vídeo, porque aqui eu vou só mexer ele até ele ficar bem sequinho. Aí, aqui, depois que ele, que eu não senti mais que tem álcool aqui dentro dessa, né? O álcool já secou mesmo aqui dentro, aí eu vou levar ele lá pra fora, tá? E vou, vou deixar ele esfriar lá fora. Olha só, gente. Aí, vocês mexem, mexem, mexem. Aí, leva ele lá pra fora. Depois que você leva ele lá pra fora, vocês deixam ele dar uma esfriada, tá? Aí, sim, depois que ele dá aquela esfriada, aí vocês trazem ele pra dentro de novo. Aí, colocam a luva, tá, pessoal? Colocam a luva, não deixam de usar luva. Aí, sim, a gente começa a dar continuidade ao nosso sabão. Pronto, vou levar ele, olha. Já trouxe de volta. Ele passou lá fora quanto tempo, Alceia? Eu falei pra vocês no começo do vídeo, né? O sol aqui tá de rachar, gente. Então, eu não coloquei ele no sol, tá? Ele ficou na sombra mesmo, mas só o vento, muito quente mesmo. Ele deu uma esfriada. Lá fora ele ficou três horas. Olha como é que ele voltou pra dentro de casa. Mas, foi assim, gente. De vez em quando eu vinha com a colher, mexia ele, tá? Mas não coloquei a mão. Só que tô colocando a mão agora, depois que a bacia esfriou mesmo. Aí que eu venho e coloco a mão nele, tá? Mas, de vez em quando vocês vão lá fora, dá uma mexida nele, com a colher, tá? Pra ir soltando mais, pra virar essa farofa grossa aqui, tá? Ele tá uma farofa grossa ainda. Aí, aqui, agora eu vou colocar os meus dois últimos ingredientes nesse sabão. Pronto. Depois que eu colocar esses dois últimos ingredientes, vocês... É só desfrutar dessa belezura, tá, gente? Bora lá colocar os ingredientes nesse sabão. Então, aqui eu vou colocar 200 ml... 200 ml não, gente. 200 gramas de bicarbonato de sódio, tá? Muita gente me pergunta onde é que eu compro esse bicarbonato. Aqui eu tenho 300 gramas de sabão em pó. Gente, o bicarbonato, eu compro ele no supermercado. É aquele bicarbonato supermercado. Agora, se você for no atacadista, vocês vão comprar ele mais barato, tá? Porque o supermercado compra aquelas caixinhas, né? E é caro. No atacadista, a gente compra de quilo. Eu, pelo menos, pago 8 reais aqui. 1 quilo de bicarbonato. E de caixinha aqui na minha cidade, eu pago uma caixinha com 80 gramas. Eu pago quase 3 reais. 2 e pouquinho. Então, aqui vocês mexem e pronto. Mexeu. Vocês podem ver que ele tá bem sequinho. Aí, agora a gente vai fazer o que com ele? De que ele tá aí? Vai passar ele na peneira, tá? Vocês veem aquelas peneiras de construção. Vamos peneirar ele? Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Gente, depois do sabão já tá bem sequinho, eu faço... A última etapa agora é só essa. Eu pego ele, vou pegando ele, colocando aqui e peneirando ele. Né? A gente passa ele na peneira. Se vocês quiserem passar ele no liquidificador, gente, fica até mais rápido, tá? Eu tô passando o meu aqui na peneira, não tô com pressa. Vou fazendo aos poucos, assim. Aí, o resultado dele é esse aqui. Olha só. Esse é o resultado do sabão. Olha que maravilha. Então, vou fazer no meu todinho aqui e volto com vocês pra gente fazer o teste da espuma, tá? Volta esse tanto aqui, ó. Sim, vou pesar ele também, tá bom, gente? Gente, vamos pesar aqui o sabão, pra ver quanto é que nos rendeu esse sabão. Colocar aqui minha bacia, tá? Olha, a bacia pesou 270 gramas, mas eu vou zerar aqui. Cadê onde é que zera? Deixa eu achar. Pronto. Zerei aqui. Agora, vamos colocar o sabão. O sabão aqui já todo pronto, tá, gente? Já tá no ponto de usar mesmo. Vamos lá, colocar ele aqui. Opa. Olha, me rendeu um quilo, pra mim, me rendeu quase um quilo e meio. Mas aí, gente, o peso vai determinar, vocês aqui vão determinar. Se vocês quiserem colocar mais sabão em pó, como eu expliquei no começo do vídeo, eu quero ele mais natural, assim. Porque do jeito que ele tá aqui, gente, ele é bom até pra fazer sabão líquido. É só você desmanchar com água quente, tá? E colocando água fria aos poucos, até a consistência desejada. Então, por isso que, às vezes, eu gosto dele, assim, mais puro. Entendeu? Aí, agora, vamos pro teste da espuma. Bora lá, pro teste da espuma. Gente, vou fazer o teste da espuma nessa bacia, que é mais alta do que essa. Aí, eu passei o sabão de novo pra essa aqui. E vou fazer nessa aqui. É melhor, pronto. Mexer. Essa bacia já tá bem sujinha, né, do sabão. Vou colocar só mais um pouco. Vou colocar aqui três litros de água. Vou colocar nem os três litros todos, né? Vai ser só uma vasilhinha, fazer o teste. E aqui, eu vou lavar... Gente, eu vou lavar essa camisa. Essa camisa aqui, eu vou explicar pra vocês. Minha filha levou o filho dela pra praça, tá? Estão vendo? Levou o filho pra praça, comer cachorro quente, comer um bocado de coisa. Se sujaram, brincaram no parquinho. Então, a camisa veio assim, dessa corzinha aqui. Coisa de roupa de criança, né, gente? Olha só. Não vou dizer que vai ficar branco, branco agora, né? Que ele tem que ficar de molho. Porque tá bem sujinho mesmo, viu, gente? Tá dando pra vocês verem que tá sujinho? Pois tá, bem sujinho. Aí, aqui eu vou colocar um pouquinho. Eu não sei nem se eu preciso colocar sabão aqui. Porque só... Vou colocar só um pouquinho, só pra vocês verem que eu vou colocar o sabão. Ó. Pronto. Só isso aqui mesmo. Porque só a bacia já dá pra... Pra fazer o teste, ó. Só eu limpar aqui, ó. A bacia. Né? Agora vamos lavar. Eu escolhi uma camisa branca, gente. Vocês estão vendo mais minha mão do que a roupa. Eu escolhi uma camisa branca. Porque... Pra vocês verem como não mancha, gente. Roupa branca não vai manchar, ó. A tinta não pega, ó. Tanto que espuma e sabão. Precisava nem ter colocado. Coloquei só pra mostrar pra vocês que eu tô fazendo o teste do sabão mesmo. Ó. Ó que espuma. Eu coloco na máquina, gente. Coloco bem pouquinho mesmo. Ó o tanto que espuma. Uma espuma bonita. Então, gente. Se vocês querem fazer um sabão. Mas não querem fazer aquele sabão, ó. Pra ralar. Pra fazer isso. Pra fazer aquilo. Vocês fazem esse aqui, ó. No mesmo dia ele já tá pronto pra usar. Mas não sei a pouco que esse sabão não tem tempo de cura. Gente. Geralmente vocês não vão ter contato com o sabão. Vocês vão colocar ele num tanquinho, na máquina, né. Se vocês for colocar ele num balde pra lavar, pra deixar de molho. Vocês colocam num balde, coloca ele e já sacode lá a água, né. Então, vocês não tem contato direto com o sabão. Então, por isso que eu digo que não precisa de tempo de cura pra esse sabão. Olha só aqui como é que ficou a roupa. Como eu disse pra vocês, vai ter que ficar de molho. Porque ela tava precária. Ele tá sujo de ketchup, né. Então, vai ter que ficar de molho mais um pouco. Mas ó como é que tá agora. Ó. Aquela mancha que tava aqui não tá mais. A sujeira mesmo saiu tudo, né. Só ficou aqui, mas tá clarinho já, ó. O ketchup. É só deixar aqui. Ketchup é molho. Não sei. Só deixar aqui um pouquinho e já já ele sai. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, gente. Dê essa receita com muito carinho pra vocês. Primeira vez que eu trago aqui pro canal. Nosso sabão em pó, feito direto do óleo. Fica com Deus. E até a próxima vídeo. E quem quiser, deixa nos comentários que fez e se gostou, tá bom? Beijo, tchau. 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 Tchau.